Começou a visitação aos artigos do leilão de veículos e bens inservíveis que a Prefeitura de Patinga fará nesta quinta-feira. O leilão será virtual e os interessados precisam se cadastrar. Gisele Ferreira conta detalhes pra gente desse leilão. Aí está a oportunidade, né Gisele? Pois é, Nico, bens inservíveis da Prefeitura de Patinga, isso significa que são aquele patrimônio da Prefeitura que não serve mais pra ser utilizado pela administração pública. Eles são colocados em leilão. O leilão será virtual e os interessados precisam se cadastrar no seguinte endereço, fernandoleiloeiro.com.br. O edital está disponível no Diário Oficial, no site da Prefeitura de Patinga. E para ver de perto os bens que estão no pregão, basta comparecer ao pátio de veículos da Suplan, aqui em Patinga, ali no bairro Cidade Nobre, que fica na Avenida Simão Boliva e na seção de patrimônio. A relação são 45 lotes que estão sendo leiloados, Nico. Dentre eles, os bens estão 23 veículos e uma grande quantidade de aparelhos, equipamentos, como móveis e objetos que estão ali para serem leiloados. De acordo com a administração pública, a expectativa da Prefeitura é arrecadar entre 150 a 200 mil reais. Os lances, inclusive, já foram liberados. O fechamento do leilão será nesta quinta-feira, às 10 horas. Então, quem quiser adquirir aí um bem, um preço mais em conta, esta é a hora de fazer o cadastro. Eu vou até repetir aqui, fernandoleiloeiro.com.br. Nico? Obrigado, Gisele. Panterinha deixou aí, fernandoleiloeiro.com.br, né? Deixou nada, né, Panterinha? Coloca de novo aí, fernandoleiloeiro.com.br. Aí sim! Tchau!